E vai pra vida também, né? Foi pra vida. Bacana. Tatu, parabéns, né? Valeu. Será que nós vamos ter que fisgar o peixe e começar a passar aqui as varas pra trás ou não? É isso assim, ó. O que tá vendo aí? O homem só pega e rosca. Aqui, vamos mexer bem aqui, ó. Então, gente, chegou o grande momento. Nós vamos efetuar o sorteio do quinto e sexto contemplado que irá participar comigo na telinha do Pesca Dinâmica. Uma pescaria sensacional. Rita, levanta lá então. Celsinho vem aqui, vamos jogar as cartas pra cima. Primeiro nós vamos sortear o quinto contemplado. Quinto contemplado. Vai lá? Certo. Um, dois, três. Olha lá. Quem que a Rita pegou? Quinto. Quinto contemplado. Quem que é o quinto contemplado? Pesque com a MMB Náutica. Ainda na promoção. Ainda na promoção. Da MMB. Vale MMB e MM Náutica. Opa! Não é pescador. Uma pescadora. É mesmo? Pescadora, né? Vamos ver aqui primeiro qual o nome dessa pescadora. Até que, enfim, isso é uma mulher. E eu queria pro último programa, que era o Dia das Mães, né? Pra ver o presente. Vê a tarma. Melhor tarde do que nunca. Resposta. Qual a melhor... Qual a revenda dos motores Merhud e Jones? Que era, né? Era. Ou qual a melhor loja de arnáutica do sul do Brasil. MMB Náutica, certo? Etiele Alice Titênis, lá de Ponta Grossa. Você foi a quinta contemplada da promoção Pesque com a MM Náutica. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra pescaria logo após, sorteando o sexto contemplado. Ou a sexta contemplada. Quem sabe, né? Já voltamos. Que linda que as torina nessas... Muito bem, né? Amor. 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 E agora nós estamos entrando no rio Paesqueira. Um fio de cortagem. Mas vale a pena. A pescaria é fantástica. Amor. 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 Uma garça branca com cinza, né? Então vale a pena aqui não só pela pescaria, pelo peixe, mas sim pela paisagem. E pescaria, gente, não é simplesmente você vir aqui para matar e pegar a quantidade indiscriminada de peixe. Pescaria, você tem que pescar a natureza, tem que pescar a amizade e pescar essa aventura. Isso que é gostoso na pescaria. E nós do Pesca Dinâmica, nós estamos muito felizes. Porque hoje o nosso grande público, por incrível que pareça, ainda não é pescador. Hoje nós temos 50% do nosso público feminino, mulheres acompanhando o nosso programa. 34% infanto juvenil, de 4 a 16 anos. Essa faixa etária é um público muito grande. E o restante são os pescadores, que gostam de ver o nosso programa, né? Se você nunca pescou, venha pescar. E uma opção está aqui, Tatu. Botei uma boia de arremesso na provocadinha, gente. É, roubalinha, vai pular. Pula com a boca. É pequenininho. Olha lá. Que pesqueiro que é esse aqui? Todo mundo chama de rio seco. Rio seco. Então nós estamos no rio seco. Apesar de ter o nome de rio seco, ele tem água ainda, gente. Tem peixe também, ó. Acabei de pegar um peixinha. Então eu coloquei uma boia de arremesso e já levei a sorte no primeiro arremesso de pegar um triquezinho. Trique, para quem não sabe, é uma espécie de roubalo que está na região do Super Agui, que é um roubalo que não cresce muito. E nós aqui do Paraná, apelidamos os roubalos pequenos de trique. O menor do dia. Mas o nosso programa mostra a realidade de pescaria. Para que que nós vamos mostrar só roubalo grande para vocês, se nós pegamos pequeno também, né? Como é pequeno, também gosto de pegar roubalo pequeno, que eu fico feliz quando eu pego um roubalo pequeno, porque está criando. Roubalo. Vai cair, bichinho. Vai, vai para a vida. Bacana, hein? Sistema agora, então. Aqui que coloquei uma boia de arremesso número 9, ela tem um chumbo dentro. Uma linha vantagem 0,50, mais ou menos um metro. Um giradorzinho, que eu não trouxe chumbadinha leve, então coloquei o girador. E rapidinho, ó, nem cortei as pontas, nem capuchei muito. Torci a ponta da linha, porque a gente torce? Porque se você pega um roubalo grande, o pérculo, essa parte lateral em cima das brancas, é muito afiado. Você pode perder, pode cortar. E o anzol gamakatsu número 2 barra 0. O que você encontra nas melhores lojas de pesca de Curitiba. Na Fuji Pesca, na Fishing House, na loja Pesqueiro de Santa Felicidade e também na tradicional Pesquito. Daí você arremessa, deixa a boia ir navegando. E é o sabor da maré. Daí volta e meia, você dá uma cutucada na boia assim, porque chama a atenção do peixe. Ele é curioso, né? Roubalo é predador. Então, você dá um cutuco, vai chamando a atenção e deixa a boia indo. Se der certo, pegar mais um roubalo no sistema de boia, eu trouxe mais boias. Eu vou passar para os nossos pescadores convidados. Roubalo está embaixo. É muitas vezes a sardinha em fuga, mas quando ela está em fuga, quer dizer que o roubalo está embaixo. Porque o peixe predador, primeiro ele bate na cabeça da isca para pontear, para depois engolir. Olha aqui a lombriga do Celso. Ah, está ali o menino. Pegou no susto. Ele pensou que ele ia roxo. Está aqui o primeiro peixe do Celso. Olha aqui, o caboclo não sabe só vender barco e motor de polpa. Puxa para cá, mostra para a câmera aqui, Celso. Você quer esconder o peixe do amigo? Não, não precisa ter vergonha, tem que mostrar. É peixe? Agora nós só temos dois sapateiros. Esse já não é mais sapateiro. Olha aqui, pega pela boca e vamos mostrar o roubalo. Tirar a foto do primeiro peixe. O primeiro peixe que o Celso pega no Pesca Dinâmica. Vai para a foto. Agora é bom soltar o peixinho para crescer um pouco mais fora a medida, né? É, está muito pequeno. Aproveitar e pescar ele aqui para vir pescar com o tatu. É isso aí. Celso, você vem sempre pescar com o tatu ou não? Olha, faz um bom tempo que não vem, mas cada vez que eu venho aqui pescar, eu sempre pego bastante peixe com ele. Sempre pega bastante, né? Sempre pega uns. Então, Celso, se você não tem barco, você tem duas opções. Uma é contratar o serviço do tatu para vir pescar aqui. E a outra opção é passar lá na M&M Náutica e comprar uma embarcação com o Celso. Então, o Celso não manja só de barco, de motor. Também é um baita de um pescador. Ele apareceu já várias vezes no programa, mas nunca pescou com a gente, né? Está estranhando bem, né? Que afundada bonita, acabei perdendo, mas está. Vamos ver se ele leva de novo. Pegou um bom, hein? Ô, louco, só. Bicho bom, hein? Ô, tatu, pega o quadro aqui, você é grande. Ô. Vai para o top culinária? Vamos ver se ele merece ir para o top culinária. Pegou no sistema de boia de arremesso. Então, nós começamos a pescar apoitado, com chumbo pesado. Viemos nesse pesqueiro, como tem muito rosto, com muitas pedras, e acabamos mudando o sistema. O Roberto e o Celso estão pescando só com as nossas chumbo. Olha aí. Com o balinho quase na medida. É isso aí, caboclo. E vamos pousar para a foto. O nosso quarto contemplado, o terceiro contemplado da promoção Pesque com a M&M Náutica. A maior e melhor loja náutica do sul do Brasil. Vai para a foto! Edilson, me traduz o que é pegar um robalhinho como esse. Olha, apesar de não ser tão grande, mas olha, já dá uma emoção tremenda, porque o bichinho é brigador, viu? Vale a pena, né? É esportivo demais mesmo. Parecia que tinha quase uns 2kg, né? Nossa, eu pensei que fosse um dobro. É isso aí. O que você vai fazer com ele? Vamos pôr ele para a vida, né? É, que é muito pequeno, né? Os nininhos vão pôr ele na vida, ó. Então, manda para a vida, o bicho. Ei, Edilson. Acho que nós só temos um sapateiro agora, né? É, só temos um aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer com ele. Não vou dizer quem é, tal. Não quero falar nada, mas... Mas não há dessa até o final da tarde, ele pega o maior, né? Ele pega o maior. Com certeza. É aquilo que nós falamos, aqui com o tatu, raramente você sai sapateiro. Só se brigar com a sogra. Mas ele disse que não brigou com a sogra, vamos ver o que vai dar. Ó, já trocamos a fita. Tá aqui, mais um robalo. Esse aqui também dá medida. Mas não é o tamanho ideal para você preparar um top culinária. O bocudo, ó. Ó, esse aqui pegou do lado, olha o que aconteceu, ó. Rasgou. Trouxe por sorte. Impressionante, né? O que se pega de roubá-lo aqui é Antunina. É como eu falei já no início do programa. Muitos curitibanos, pessoal que mora na Grande Curitiba, estão optando muito pescar em Santa Catarina. E eles não sabem a psicosidade que nós temos no Paraná. Então, se você é paranaense, mora aqui em Curitiba, na região, você tem que valorizar o nosso estado. Trazer divisas para essas cidades aqui que praticamente vivem do turismo. Valorizar guias profissionais de pesca que nem o tatu. Dizem que em santo de casa não faz milagre. Faz sim, gente. Aqui tem muito peixe. Valorize o Paraná e venha a pescaria Antunina. Vai lá roubá-lo. Vai devagarzinho para a vida. Tucano, olha um tucano, gente. É isso que eu falei, ó. O Paraná tem muita vida, né? Um tucano. Olha lá. Ó, a boninha já deu uma açãozinha diferente ali. Quando você vê a arroia assim começar a correr para baixo, gente, o coração começa a disparar. E tá aqui o bicho do Edilson. E é bitela. E é bitela, ó. Olha só, gente. Não dê folga. Olha. Hein, tatu? Só aquela pegada. Quantos quilos você calcula? Esse peixe que o Edilson pegou. Edilson, quantos quilos você calcula? É, eu fui. Três? Eu peguei de meio quilo. Meio quilo. Olha a força que faz, gente. Olha a varia. E ele tá com uma vara de 20 libras. Uma vara Flaming de 20 libras. Advance, modelo antigo ainda. Advance 2. Tá com uma linha vantagem 0,37. Ah, nada. Meio quilo só. É só o rabo dele pesa meio quilo. Cadê o coador? Vamos pegar o coador. Eu sei assim, a sorte mudou para outro barco, hein? Mudou, né? É, olá. Quero dar um recado para os meus amigos. Sim, pode falar. O pescador, o Ney, o Ivo, o Clóvis, morro de inveja. É, isso aí. Ou participa da promoção, né? É, vai participar da promoção. Vamos ver quantos quilos, mais de quilo. Ô, louco! Eu sou o maior do dia. E tá aqui o bicho, o bitelo. Dá aqui um quilo. Olha só o bitelo que ele pegou, o baita do cabocão. Lindo, hein? Esse merece umas 10 fotos. Olha lá, umas 10 fotos. Vai lá, Caluís. Capriche. O que você vai fazer com os peixes? Isso aqui vai para o topo de culinária, o patriciano e minha esposa. Meu filhinho Gabriel e meu outro filhinho que tá lá de 3 meses. Minha esposa tá grávida 3 meses. É isso aí. Então, a esposa dele tava com vontade de comer um peixinho. Ele vai levar. Então, leve peixe para o seu consumo imediato. Um peixe desse já é o suficiente. Vem, ó. Ah, tá. Aqui o bicho do Roberto. O sapateiro tá mudando de profissão agora. Não é mais sapateiro. Não é um baita, né? Mas pegou o primeiro, né? O importante é isso. É pegar o peixinho. Agora, ninguém mais segura essa turma aqui, ó. Equipe aí da M&M Náutica, da promoção. A equipe do Pesca Dinâmica. Ô, não é tão pequena assim, ó. Já dá medida. Tá aí, cabocinha. Valeu a pena participar da promoção? Valeu. E ainda tô concorrendo para as próximas ainda. Isso aí. Quantas cartas você mandou? Mil e duas cartas. Mil e duas cartas. Mil e duas cartas. Por isso que nós temos lá umas 40 mil cartas, né? Olha aí. Mandou mil e duas cartas e foi um dos contemplados. O Edilson mandou quantas cartas? Eu mandei só 300. Só 300? Então, tá aí. O que você vai fazer com o seu balinho? Vamos soltar, né? Mandar para a vida, né? É pequenininho. Esse aí não dá para você levar para o teu top culinária lá. Olha aí. Vindo pescar com o tatu é pescaria garantida. Isso porque nós estamos quase 10 horas, mal começamos a pescaria. Daqui a pouco vocês vão ver a quantidade de peixe que nós vamos pegar em seguida.